Mais um falso médico foi preso no Rio de Janeiro. Ele era estudante de biomedicina, Salsi, mas fazia procedimentos estéticos e até cirurgias em uma clínica. Muitas vezes, Zucateli, os preços acessíveis acabam atraindo muitos clientes, muitas vezes anunciados pela internet. E essa é a segunda prisão por exercício ilegal da medicina em dois dias na região metropolitana do Rio. Neste vídeo, Roberto da Silva Souza aparece fazendo propaganda de um procedimento estético para mulheres. Dá tempo, é só você vir aqui no Espaço Verde, tá bom? E foi na clínica de estética onde atendia em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que o estudante de biomedicina foi preso em flagrante. A prisão só foi possível por causa de denúncias de pacientes ao Conselho Regional de Biomedicina. Com base nas informações, a polícia passou a monitorar o dia a dia e as redes sociais do falso médico. Durante o tempo em que trabalhou na clínica de estética, o estudante realizava limpeza de pele, aplicações de butox e até cirurgias íntimas. Alguns procedimentos que somente médicos poderiam utilizar. Nós aprendemos material que é específico de uso médico, bisturi, linhas de estrutura, medicações específicas para procedimentos cirúrgicos. A forma como ele descartava os materiais cirúrgicos também chamou a atenção. Roberto apenas jogava tudo nesta lata de lixo sem o cuidado necessário para o descarte. Roberto da Silva Souza vai responder por exercício ilegal da profissão e também por crime ambiental, pelo descarte de material com risco biológico em lixo comum. Se condenado, pode pegar até seis anos de prisão. Na última terça-feira, Vanessa Santos Boa Morte foi presa em uma clínica clandestina de estética na capital fluminense, depois de dois anos de investigação. Ela se apresentava como médica sem nunca ter estudado medicina. A polícia também descobriu que Vanessa fazia procedimentos estéticos com produtos vencidos.